Fotografias do Príncipe Gastão de Orleans, o Conde Dê, com seus filhos Pedro Alcântara, Príncipe do Grão-Pará, Luís de Orleans e Bragança e Antônio de Orleans e Bragança. De acordo com o médico pessoal da família imperial, depou o relacionamento do Conde Dê com a sua esposa, a Princesa Isabel, era pautado numa cumplicidade ainda incomum à época. Eu nunca vi um casal mais apaixonado e mais unido. Eles se amam como se fossem bons burgueses. Eu nunca vi um casal. 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 Obrigado.